Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Hoje em edição mais que especial, teremos dois vídeos. Um falando sobre uma introdução, as combinações de Muay Thai, trabalhando com socos e chutes. Como começar a trabalhar essas combinações, vai ser a nossa primeira edição falando sobre isso de forma bem detalhada e tem a escolha da música do canal RTF. Não deixe de conferir os dois vídeos, os dois entram no ar hoje, vai conferir aí. Galera, a gente já falou sobre essa combinação de jab-chute, direto-chute, mas por que a gente está voltando nesse assunto? Muitas pessoas pediram nos comentários e vamos falar de maneira mais detalhada sobre eles. Participando aqui conosco hoje, o Rafael Moraes, aluno de Muay Thai aqui da Box School. Vamos lá. Então, na posição de luta aqui, o Rafael é canhoto, eu também sou canhoto. Então, por que eu insisto em trabalhar com golpes cruzados? Eu vou jogar com a mão direita e eu vou interagir de maneira com a minha perna cruzada. Como eu quero dizer cruzada, eu quero dizer em X, tá? Se eu dei o último golpe com a minha mão direita, o chute vai ser com a perna esquerda. Se eu terminei a sequência com a minha mão esquerda, meu chute vai ser com a perna direita. Tendo o seguinte fundamento, mão na cara, chute na perna. Mão na cara, chute na perna. Se eu jogar uma sequência no rosto dele e eu chutar a cabeça, ele acabou de levantar a guarda para proteger os golpes de mão. Então, não tem muito fundamento eu pegar e desferir uma sequência e terminar com o chute na cabeça. Então, eu comecei a sequência com a mão no rosto e terminei com o chute embaixo. Posso jogar chute na coxa ou mão na cara e linha de cintura. Assim, eu vou forçando o quê? A abertura dos espaços. Eu crio um vício nele. Eu vou trabalhar a sequência de mão e terminar na perna. Trabalhar a sequência de mão e terminar na perna. Isso, depois de repetir as vezes, vai fazer com que ele comece a baixar a guarda, a baixar a mão. Toda vez que ele vê o chute, ele vai acabar acondicionando a guarda. Vai sentir a sequência de mão, perceber que eu vou dar um chute e vai começar a baixar a mão. E lá para adiante, eu posso pensar em jogar um chute na cabeça dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse trabalho em X, tá? Joguei com uma mão, chutei com a outra. Joguei com uma mão, chutei com a outra. Então, eu estou aqui na base com ele. Eu vou treinar jogando no peito dele, só para vir fazer o treino. Jebe e chute na coxa. Jebe, chute na coxa. Jebe, chute na coxa. Com o direto, direto. Vai lá dar uma olhadinha como desfile os chutes. Vai ter a explicação de como chutar com a perna da frente. Um leve triangulação, direto triangulação, chute na coxa. Direto, chute. Direto, chute. Direto, chute. Feito isso, eu vou começar a trabalhar as combinações. Mas treine isso apenas dessa maneira, mais com a linha. O Rafael vai pegar o Thai Pad para mim mostrar isso com um pouquinho mais de intensidade. Então, eu vou treinar aqui com maior intensidade, porque eu tenho que treinar da maneira que eu quero fazer na luta. Se eu quero fazer isso com velocidade e força na luta, eu tenho que treinar aqui com velocidade e força também. Então, o Rafael está aqui com o Thai Pad, onde eu consigo bater com mais firmeza, o golpe de mão. Então, eu vou trabalhar com o jab firme e vou chutar com maior intensidade na coxa dele, onde ele está usando um protetor toráxico para proteger a coxa dele. Então, eu estou lá. Jab e chute. Observe que o meu chute, o pé está passando lá atrás, porque eu quero acertar com a canela, eu não quero acertar com o peito de pé. Então, treinando de maneira prática. Desconsidere o fato de eu estar usando botinha de boxe, porque eu estou aqui por uma breve conveniência entre uma aula e outra, e por isso eu estou usando as botinhas de boxe. Então, vamos lá. Trabalhando com o direto agora, onde eu vou desferir o direto, vou desferir o direto com potência, como se eu quisesse realmente acertar ele. E vou completar com o chute na coxa pelo lado de dentro, porque eu sou canhoto e ele também é canhoto. Caso ambos fossem destro, seria a mesma coisa. Então, foi lá. Beleza, galera. Espero que vocês gostem e façam um bom proveito dessa explicação. Hoje participou aqui conosco o Rafael Moraes. Lembrando que treine apenas a sua academia com o auxílio de um profissional. Cuide a intensidade que você desfere os seus chutes do seu colega de treino, para não lesionar o seu colega. Olha, aqui eu botei um pouquinho mais de força, mas a gente tem que levar em consideração que o Rafael tem 115 quilos, enquanto eu tenho 88. Então, eu posso jogar um pouquinho mais de força, que não chegue a correr o risco de lesionar o meu colega. Beleza? Espero que vocês gostem. A gente agradece a participação do Rafael. E não deixe de conferir a edição musa do canal ETF. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.